Fala pessoal, sou o Fabiano Bronzeado, esse é o Kulele Land e hoje tem dicas de batidas pra você. Pessoal, vou passar pra vocês algumas batidas mais comuns e lembrando que essas batidas podem ser encaixadas em muitas músicas, ainda que originalmente a música não seja com esse ritmo, se você conseguir encaixar, se o compasso encaixar, ele pode ser utilizado. Tá bom? Melhor, essa batida pode ser utilizada. A primeira batida que eu quero passar pra vocês é a batida Havaiana. Pra batida Havaiana, a gente considera um compasso quaternário, ou seja, um compasso de quatro tempos, tá? Só que a gente utiliza... A gente toca basicamente dentro de um compasso oito vezes, tá? Quatro pra baixo e quatro pra cima. Especificamente, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Eu sei que nunca me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo, cuidando do meu coração. Eu vou te dar... A música e pai, por exemplo, utiliza essa batida originalmente. É a batida Havaiana, beleza? Batida de reggae. Reggae é um ritmo que talvez um dos que mais encaixem com o Kulele, não é verdade? Muita gente só, inclusive, Kulele só pra tocar reggae. E fica bonito mesmo, não recrimina não. Adoro isso, continue fazendo isso. E pra gente executar um bom reggae de uma forma simples, mas bem executada, com ritmos e batidas bem definidas, eu vou te passar essa batida aqui, que é abafamento, tá? Aí a gente tem que se ligar no conceito aí, mais uma técnica, que é a técnica de abafamento. Dentre tantas possibilidades de abafamento que você tem, por exemplo, você pode simplesmente abafar com a mão esquerda. Eu toco nas cordas, e quando eu digo toco, eu digo tocar mesmo, eu não tô apertando, senão sai nota. Eu só encosto a minha mão nas quatro cordas, e toco pra baixo, ou toco pra cima, tanto faz. Eu vou tá abafando, tá? Vai fazer o efeito. Mas uma outra possibilidade também, de a gente utilizar o abafamento, que eu vou mostrar pra vocês hoje, nessa batida de reggae, é eu abafar, encostando os meus três ou quatro dedos das mãos, enfim. Nas cordas, eu toco nessa região aqui, ó. Na região do braço. Enquanto do braço com o corpo do ukulele, eu abafo. Tá bom? Então, pra esse reggae aqui, abafamento é dessa forma. Vamos botar uma notinha, um acordezinho, pra ficar mais bonitinho, né? Abafa, baixo, cima. Abafa, baixo, cima. Abafa, baixo, cima. Beleza? Batida de baião Sim, baião Tem muitas músicas que utilizam baião Talvez posso citar aqui Minha vida aqui era muito louca Alfanta colheira atrás de avião De avião Enfim Ou até algumas outras músicas populares Tipo Tu é trigo de quatro folhas É Nananana Nananana Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai 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 Bom Como é que eu faço esse baião? É muito simples Aí a gente vai utilizar uma técnica de abafamento diferente Da que a gente usou no reggae Tá? Que é a seguinte No reggae a gente utiliza Abafando com essa parte Das unhas aqui Do dedo Do dedo indicador Médio Anelar E midinho da mão direita No encontro do braço Com o corpo do gurelê No baião Eu abafo Com a mão aberta Tocando na mesma região Dita essa técnica de abafamento A batida de baião É a seguinte Baixo Baixo Abafo Esse baixo baixo Pra dar uma suavidade Mais ao ritmo Eu uso apenas o indicador Tá? Na região Lembrando que o indicador Eu toco assim Tá? O máximo possível Perpendicularmente Ou seja Com a mão meio que pra baixo Pegando a parte Da unha Tá bom? Baião Agora uma batida interessante E bastante versátil Que é a batida Folk Batida que combina bem Com o ukulele Tá bom? Vou mostrar pra vocês Depois a gente vai pro conceito dela Como essa batida folk Eu toco da seguinte forma Baixo 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 Cima Baixo Sempre que eu toco para baixo, estou tocando no mesmo intervalo Só que logo que eu tocar pela terceira vez para baixo, eu boto para cima E agora a batida 6x8, alguns cursos utilizem essa nomenclatura, a batida 6x8 Enfim, é um compasso composto, a gente não vai entrar na teoria, é importante, mas não é o momento para esse vídeo Vou citar, por exemplo, uma música que é uma batida 6x8, a música Me Ama Aqui é a mesma ideia da batida havaiana, só que sem muito gingado Eu toco para baixo e para cima, basicamente no mesmo tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Lembrando que essa execução que eu fiz agora, a execução mais rápida é para o tempo da música Me Ama Mas pode ser um tempo muito mais lento Beleza? Batida de Pop Rock, versão 1 Versão 1, porque muitos cursos trazem mais de uma batida de Pop Rock Inclusive existem várias batidas de Pop Rock Essa é a primeira versão, talvez, que eu trago aqui para vocês com essa nomenclatura Então, versão 1 Que é a seguinte Porque ele vive Posso querer o amanhã Porque ele vive Eu fiz aqui a música Porque Ele Vive Por essa versão aí Que encaixou bem Inclusive a música Porque Ele Vive Você consegue encaixar ela em todos os Praticamente quase todos os ritmos possíveis Por conta de ser uma nota que demora bastante Enfim, é um ritmo É um compasso que encaixa muita coisa aí Encaixou bem com essa batida de Pop Rock Como é que é essa batida de Pop Rock? Baixo, baixo Cima, cima Baixo, cima Vocês percebem? Aí a dica importante para essa batida É que vocês percebem que até a quarta batida que eu dou Até a quarta vez que eu bato nas cordas Na execução da batida Eu tenho sempre um intervalo Mas na quinta e a sexta é seguido Por exemplo Agora Beleza? Batida de Pop Rock Versão 2 Essa versão é uma versão um pouco mais complexa Do que a versão 1 Ela parece ser difícil Ela até é uma batida que Ela se encaixa na grande maioria das músicas do nosso tutorial Dos tutoriais do nosso canal Melhor dizendo Mas é uma batida simples Que é essa daqui Mais lenta Como é que é essa batida? Escrevendo para vocês Baixo, baixo Cima, baixo Cima, baixo Baixo, cima, baixo Que é Beleza? Batida de Guarânia Se você já viu alguns vídeos meus Falando sobre batida de Guarânia É uma das batidas que eu mais gosto de executar É uma batida muito Que ela reúne algumas técnicas Mas não é difícil não Tá? Com um pouquinho de treino Você consegue executar bem a Guarânia Primeira técnica utilizada Além da técnica batida Para baixo Batida para cima Que está praticamente em todos os tipos de batida A gente tem o rasgueado Rasgueado A gente tem vídeo específico sobre isso É quando eu executo Ao invés de apenas descer com a mão Eu desço Executando uma vez de cada O dedo anelar Depois o dedo médio Depois o dedo indicador E isso de uma forma sequenciada Por exemplo Beleza? Dito isso Vamos para a batida de Guarânia A batida de Guarânia é o seguinte Rasgueado Cima, baixo Cima, baixo Guarânia Bom pessoal Essas foram batidas As batidas mais utilizadas Para você que está em um nível De iniciante Para intermediário Existem muitas outras possibilidades de batida Inclusive temos no canal Mas para esse vídeo eu reuni Essas batidas Para que você que está em um nível iniciante Ou nível intermediário Consiga se avaliar E consiga executar E ampliar seu repertório de batidas Tá bom? Não esquece de deixar o teu gostei Se inscrever no canal Ativar o sininho E se ligar nos próximos vídeos Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau